Se você está interessado no concurso da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Militar do Paraná, então assista esse vídeo até o final, porque eu vou contar para vocês por que está se falando tanto na possibilidade de aumentar o número de vagas, tanto no concurso da Polícia Militar, quanto no concurso da Polícia Civil. Vou falar também sobre um novo programa de correção de redações, exclusivamente correção de redações, tanto para a Polícia Civil do Paraná, quanto para a Polícia Militar do Paraná. Assista até o final. Vou falar também sobre o desafio Polícia Civil do Paraná. Uma semana online e gratuita, com aulas, listas de questões e simulados e redação, entre o Natal e o Ano Novo, para você que está focado estudando na Polícia Civil do Paraná. Vou falar também sobre material grátis, para você receber material grátis. Vou falar sobre a última chance de você participar da mentoria Polícia Civil do Paraná. E, por fim, eu vou te dar uma grande dica de uma grande promoção do curso aprovação para aulas online de teoria e exercícios para PM Polícia Civil do Paraná. Tudo isso nesse vídeo. Por isso, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações do sininho e vem comigo! Muito bem. Vamos começar falando com o concurso da Polícia Civil do Paraná. Esse concurso da Banca FUNPAR, que está sendo organizado pela Universidade Federal do Paraná, está com a prova originalmente marcada... Originalmente não. Até agora marcada como 21 de fevereiro. Vamos ver se essa vacina resolve até lá. E essa prova, para delegado, tem a segunda fase lá, que é em 11 de abril. Mas essa prova são 400 vagas imediatas para delegado, papiloscopista e investigador. Todos eles de nível superior. Sendo que teve concurso já em 2018 para escrivão. Então, nesse concurso, não tem o cargo de escrivão. E é um concurso excelente, né? Remuneração inicial 5.600, tirando outros benefícios do trabalho de plantão lá para o investigador papiloscopista e o escrivão. E acima de 18 mil para delegado. Então, é um excelente concurso. E por que é que se acredita que ele vai ter aumento no número de vagas? Aham! Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente me pedia, quando nós falávamos sobre o programa de mentoria Reta Final PC Paraná, que inclui listas de questões, metas de estudo, planejamento, simulados, sessões coletivas com professores convidados das matérias, sessões individuais com minhas orientações e correção das redações. Muita gente falava da dificuldade financeira de participar do programa como um todo. E alguns até mencionavam da possibilidade de fazer apenas redação. Não abrimos inicialmente essa possibilidade, mas agora, excepcionalmente, no finalzinho de dezembro, meados de dezembro, estamos lançando o programa Mega Correção de Redação para Polícia Civil do Paraná e para Polícia Militar do Paraná. Atenção, preste atenção, porque não tem em lugar nenhum um método como esse. Serão nove ciclos, assim como o programa Reta Final, e você vai fazer duas redações por semana. Então, no total, serão dezoito temas de redação inéditos para você fazer. Cada uma dessas dezoito redações será corrigida por dois professores que farão comentário em áudio da sua redação. Vão aplicar uma nota, né, de acordo com a proporção do concurso, lembrando que na Polícia Civil do Paraná são 30 pontos, né, na PM, se não me falha a memória, também são 30 ou 40, né, e vai poder explicar para você o que você tem que melhorar e focar. Por que dois professores? Muita gente me fala assim, ah, eu comprei o curso da professora A, do professor B, mas ele sempre pega, todas as redações que ele corrige, ele sempre pega leve demais, ou pesado demais, ou foca muito na gramática, ou foca muito naquilo, e os comentários acabam sendo os mesmos. Bem, primeiro eu quero dizer para você que no concurso sempre são dois corretores, e é uma média. Então, cada redação que você fizer, cada uma das dezoito redações, vai ter duas correções que você vai poder fazer uma média, e você vai pegar a dica de dois professores, e você vai ver, como tem sempre um professor que vai falar mais de um assunto, e o outro vai falar de outro assunto, né, é a subjetividade da correção de redação. Mas aí você vai pegar os dois e vai somar na sua melhora. Que maravilha, então, eu vou fazer dezoito redações e receberei trinta e seis correções. Sim, dois professores diferentes. Se isso já não fosse maravilhoso, tem mais. Na verdade, ao longo das nove redações, das nove semanas, né, com dezoito redações, haverá seis professores. Em que lugar do mundo você fez um curso de redação com seis professores corrigindo suas redações? Então, das trinta e seis correções de redação que você vai receber em áudio, seis serão de professores diferentes. A cada seis serão professores diferentes. Isso é inédito, não tem no Brasil inteiro, em lugar nenhum. Vou me copiar muito em breve, como me copiam há vinte e dois anos, ó. Vinte e dois anos que o povo fica copiando o que o coach Carlos André inventa de preparação. Isso é estratégia, planejamento. Isso é vanguarda. Seis professores corrigindo, trinta e seis áudios para você de dezoito redações. Não perca. Manda um WhatsApp agora para você adquirir essas correções aí, esse pacote de correções. 41-999-69-21-29. Corre, corre, corre. Bem, por que é que vai ter mais vagas na Polícia Civil do Paraná? Bem, em primeiro lugar, eu quero voltar no aspecto de que o concurso de escrivão de 2018 ele tinha originalmente cem vagas, né, previstas no edital. Acontece que, nesse ano de 2020, conseguimos alcançar a nomeação de 186 escrivães. Foi um aumento considerável ao longo do tempo, né, considerável ao longo do tempo, mas acontece que isso já é previsto no edital, que diz que é o número de vagas, mais cadastro, reserva, eles já deixam isso aberto. Então, vejam, não vai chamar 186 escrivães, né, e o número de agentes, investigador, porque investigador tem que ter muito mais investigador do que escrivão. Os investigadores nem vão aceitar o número de nomeações tão próximo do número de vagas de escrivães. Então, ó, estou prevendo aí. Esse é um dos motivos, eu vou contar para vocês um outro motivo pelo qual acredita-se muito no aumento do número de vagas. O primeiro é que em escrivão eles chamaram 86% a mais. Mas antes de contar mais um detalhe para vocês, eu quero lembrar o seguinte. Se você ainda não recebeu a apostila de legislação grátis, o VADMECOM grátis, a prova anterior da PC Paraná, de escrivão, investigador, comentada, prova comentada, se você não recebeu o edital verticalizado, se você não participou do simulado grátis que aconteceu no mês de novembro, manda um WhatsApp para mim, escreve nos comentários aí seu nome, sua cidade, há quanto tempo você está estudando, escreve nos comentários e manda uma foto para você dizer para mim que curtiu o vídeo, se inscreveu, e eu vou mandar para você todo esse material. Se você já tem, ótimo! A dica para você que já tem esse material é participar do desafio PC Paraná de 20 de dezembro a 3 de janeiro. Esse desafio, ele vai ser gratuito para investigador e papiloscopista, delegado não, mas ele é direcionado para pessoas que querem conhecer a mentoria reta final PC Paraná, que são nove ciclos de revisão, em que você vai ter acesso a aulas, listas com questões para metas de estudo do ciclo, e um simulado para redação, de 20 de dezembro a 3 de janeiro, direcionado para quem quer conhecer o programa de mentoria reta final PC Paraná. Dia 4 de janeiro vai ser a última chance de você participar, de você engrenar junto com a elite dos concurseiros para o concurso da polícia civil. Isso é fundamental, ok? Bem, quando eu falo que o concurso da PC Paraná vai aumentar ainda muito mais, veja, só de correção de redação é uma enormidade de gente. Para investigador, por exemplo, em Curitiba vão corrigir 577 mais os empates. Na região metropolitana, 782 redações mais empates. No interior do estado, 2.040 mais empates. Isso aí só na ampla concorrência. Bota aí mais uma quireira nos afrodescendentes e pessoas com deficiência, que você vai ver aí frouxo 4.000 mais empates, mais 4.000 redações corrigidas. Tudo bem, muita gente vai ficar no exame físico, no TAF, vai ficar na investigação social, mas acontece que o número de pessoas, ao final, na homologação do concurso, que estará habilitada para ser nomeada ao longo da validade do concurso, dois anos prorrogável por mais dois anos, se é que a validade é essa, eu não lembro, né? Então você vai ver que não vai ser só 400, porque isso daí é só para o investigador. No papiloscopista, 170 redações mais empates em Curitiba, região metropolitana, 500 no interior mais os afro e pessoas com deficiência, vai dar 1.000 redações corrigidas no papiloscopista. 4.000 no investigador, 1.000 no papiloscopista e 850 no delegado. Muita gente estará habilitada para ser nomeada além do número de vagas. Essa é a grande sacada que você tem que entender, né? Que o concurso traz essa possibilidade. Então você tem que investir. Se você não está estudando até agora sério, focado, que nem o meu pessoal de elite lá, né? Do desafio, do reta final PC Paraná, toda semana, lista de questão, meta para cumprir, sessão coletiva, sessão individual, duas redações por semana. Isso é fundamental. Se você não está participando disso, é a sua hora, né? 4 de janeiro é o último barco que vai partir. Você precisa participar desse barco. Quer conhecer? Desafio PC Paraná, 20 de dezembro a 3 de janeiro. Manda uma mensagem para mim, diz que você está querendo conhecer, né? Eu recomendo para quem está querendo conhecer para participar. Vamos ter um descontinho bacana aí, né? Em relação ao início do programa. Mas participe, será gratuito, online. Aulas, listas, simulados, redação. Ok? Bem, quero dizer ainda que um dos motivos pelo qual o concurso da Polícia Civil e da PM Paraná terão aumento do número de vagas é por causa de uma declaração que foi dada pelo subcomandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Hudson. Ele estava fazendo uma visita no 3º Batalhão da Polícia Militar exatamente para analisar o efetivo do pessoal. E numa entrevista que ele deu no dia 2 de dezembro, no dia 2 de dezembro, isso foi um aluno que me passou essa dica. Eu não lembro quem foi, mas eu vou colocar aqui meu agradecimento, né? O aluno me passou esse vídeo aqui que o subcomandante-geral da Polícia Militar afirma que o governador Ratinho Júnior, meu amigão Ratinho Júnior, olha lá, meu amigão Ratinho Júnior, ele pediu um aumento do número inicial de vagas. O número inicial de vagas era 2.400 vagas, é o que está no edital. Mas olha, os últimos concursos da Polícia Militar em 2012 que a banca Fafipa organizou foram 4.445 vagas, né? O concurso anterior, se não me falha a memória, o concurso anterior foi de 2009, né? A banca Copzuel também foi 3.600 vagas. Em 2005 teve outro concurso, né? Que a Universidade Federal que fez também, esse sim foi 2.000 e pouco, mas chamou mais gente. Então 2.400 vagas é pouca vaga, é pouca vaga, né? Esse concurso de soldado da Polícia Militar, que tem uma remuneração inicial de 4.200, uma das melhores polícias militares do Brasil, do soldado de primeira classe, e que está com a sua prova marcada para 28 de março. Essa data está mais conservadora do que 21 de fevereiro da PC, hein? Então você que vai fazer Polícia Militar do Paraná, tenho duas dicas para você. A primeira é participar do programa de correção de redações para Polícia Militar do Paraná. 9 ciclos, 18 redações, 6 professores, 36 correções. É a sua chance de participar. Mas acontece que... Eu tenho uma outra dica também para você que ainda está precisando assistir aula, né? Aulas de teoria, aulas de exercícios. Pessoal do curso Aprovação, onde eu não dou aula, eu sou garoto propaganda, mas não dou aula, mas dão aula lá, professora Elaine, professor Marcelo, professor Milton, professor Matheus, professora Camila, né? Professora Yara. Eles têm lá uma promoção de final de ano, de curso de teoria, com 50 aulas de duas horas de teoria, mais 40 e tantas aulas de duas horas só de exercícios, focado na PC Paraná, teoria e exercícios, focado na PM Paraná, teoria e exercícios. Então, você que quer aproveitar esse final de ano para assistir em velocidade duas vezes lá, no player lá, da internet, videoaulas e apostilas de teoria e exercícios, a grande promoção. Manda o WhatsApp para o curso Aprovação, dizendo que você quer adquirir a promoção de final de ano PM Paraná, promoção de final de ano PC Paraná. O curso de teoria e o curso de exercícios, os dois, né? De R$500, R$600, por apenas R$200, R$200, né? Para você assistir, o curso de teoria e exercícios, uma promoção de final de ano, válido apenas até o dia 20 de dezembro. Válido até 20 de dezembro. Então, aproveite isso aí, ok? Bem, assista agora o vídeo que mostra o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Hudson, falando que vai chamar mais gente, que o governador está com essa informação e ele não liberou ainda. Assista o vídeo. E a região do terceiro BPM estaria na expectativa de receber pelo menos duas turmas de alunos para esta nova etapa. Seria possível? Como é que está o comando avaliando essa necessidade de pessoal na região? Sim, já houve a notícia, a aprovação do governador da contratação de um número X de pessoas. Eu sei que esse número aumentou. Era um R$2.400, ele aumentou para um número que eu não vou divulgar até que ele fale sobre isso. Mas eu tenho a notícia que foi aumentado esse número. Obviamente, já foi feito um planejamento estratégico de onde será aplicado esse efetivo. Eu acredito que essa vontade da região será atendida. Obviamente, como eu falei com o senhor, nós estamos verificando toda a questão de demanda de todos os batalhões. Aqui é um batalhão... Bem, vocês viram que é informação quente, né? O subcomandante-geral da PM não ia falar um negócio desse à toa. A grande verdade, né? Tanto a Polícia Civil do Paraná quanto a Polícia Militar do Paraná, os concursos na área de segurança pública, eles estão em alta nos governos federal, estadual e até nos municípios. Aguardem aí. As guardas municipais também vão ter seus concursos. E o fato é que, durante a validade do concurso, eles acabam chamando muito mais gente. Isso em todos os concursos é assim. Eles lançam menos vagas no edital que é para poder negociar com a Assembleia, com a parte do planejamento financeiro. Depois, aos pouquinhos, vai negociando, chama mais um pouquinho, chama mais um pouquinho. Então, PM Paraná, 2.400 vagas com aumento. PC Paraná, 400 vagas com bastante aumento aí. Vide o escrivão que teve em 2018. E para você se destacar, para você conquistar uma vaga dessa, conte com o meu apoio, professor Carlos André, 22 anos de experiência em preparação para concursos dessa área, com resultados de elite, alunos top. Conte também quais aulas do curso aprovação. Os professores do curso aprovação vão dar a base que vocês precisam para poder começar a essa preparação. E para você que tem que retomar agora, se você não se mexer, você não vai a lugar nenhum, ok? Manda um WhatsApp para mim, Carlos André, 41999692129. Manda um WhatsApp para a aprovação, 41997574237, para você poder estar destacado da concorrência nessa preparação. Por favor, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, não custa nada, acionar o sininho para receber as notificações quando vídeos forem postados. E coloca um comentário aí, coloca o seu nome, sua cidade, o que você achou do vídeo, o que você acha da data da prova, quando vai ser a data da prova, o que você acha, se vai aumentar o número de vagas, já aumentou antes, me conta aí, deixa eu ver a sua participação. Até a próxima aí, nos vemos no próximo vídeo.